Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, bem-vindo a esse espaço para a gente refletir o que acontece com a gente quando o corpo adoece. É importante a gente parar e refletir, sempre dentro da dinâmica da vida, do cotidiano, seja com muita tribulação, seja com tempo ocioso, o importante é saber como você se relaciona com a sua realidade, como você se integra com o seu mundo, com o presente, com o aqui e agora. As emoções geradas nesse sentido, elas geram um potencial energético nocivo, sim, negativo ao corpo. E esse potencial energético negativo, nocivo ao corpo, ele vai refletir nos órgãos correspondentes. Então, nós temos o órgão que é relacionado a uma qualidade do nosso ser, como ovário, a criatividade, testículo, o poder criativo do homem, a tuba uterina, a maneira como a mulher elabora as suas ideias, como ela argumenta, ou seja, articula os argumentos para atingir os seus objetivos. Metafisicamente, refere-se à condição emocional das tubas uterinas. Então, cada conteúdo que a gente manifesta no corpo vai refletir um potencial, cada dificuldade relacionada a esse potencial vai repercutir negativamente nessa região do corpo. E assim a Metafísica da Saúde faz essa leitura sobre esses potenciais energéticos e vibracionais, para você realmente aprender a se relacionar com tudo isso e alcançar uma saúde e qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo sempre. E agora, de volta, é claro, de volta de Foz do Iguaçu, onde fizemos aquela viagem excepcional. Você nos acompanha pela rede social? Gente, pelo Insta, pelo Facebook, nos nossos canais de mídia eletrônica, nós divulgamos amplamente uma experiência maravilhosa. E o mais gostoso nessa experiência foi estar num local ali na região de Foz do Iguaçu, que é uma cidade voltada ao turismo, que vive em função do turismo e ficou sete longos meses sem atividade turística. Fechada. Estávamos lá e ainda a fronteira com o Paraguai está fechada, a fronteira com a Argentina está fechada. O Brasil realmente passa pelas dificuldades ali na fronteira. Foz do Iguaçu, em relação ao turismo, que houve uma ruptura, houve uma queda completa. As lojas fecharam, os passeios não funcionaram, o turista não pôde chegar e Foz do Iguaçu parou. Mais do que Foz do Iguaçu, é Puerto Iguaçu, na Argentina, fechado, sem uma assistência direta, mas a síria do governo, que vivia exclusivamente do turismo. Realmente sentiu muito o próprio Paraguai, onde tinha toda a questão do comércio, que vivia em função da fronteira e de toda aquela região que movimentava milhões e milhões, tudo fechado, fronteira fechada, ficou estagnado. Então, passando por dificuldades do outro lado da fronteira, mas ainda fechado. Há um objetivo de abrir mais para o final, agora talvez dia 20 de outubro, até o presidente tem marcado para ir para lá para abrir a ponte da amizade, mas são expectativas que estão ocorrendo, que estão tramitando nesse mercado, mas sobretudo nossa querida Foz do Iguaçu, com seus encantos naturais. O Parque Nacional do Iguaçu, onde temos as quedas d'águas, ali, gente, com tudo virgem, porque sete meses não tinha visitação, e agora retomando. Lembra, se você já foi para as cataratas, não tem tanto coati, você já caminhou por aqueles caminhos, aqueles lugares todos, cheios de coati, lembra? Vinham para cima da gente, tentando pegar alguma coisa para comer, não pode alimentar eles. Aqueles coatis todos, que quem fez já as cataratas, fala, nossa, é repleto de coatis, eles vêm, chegam perto, parece que estão quase pedindo alguma coisa, para não ser servido, não pode, porque se eles acostumam a comer o alimento do homem, eles não aprendem a sobreviver na mata sem o homem. Exemplo agora, ficaram sete meses sem o homem visitando, como é que eles sobreviveram? Da sua condição natural, dentro da mata, da floresta, então eles precisam manter ainda a capacidade de atuar nesse habitat e não depender do homem alimentando ele. Assim ficaram longos, sete meses, e aí, nessa ausência toda do homem, as onças chegaram próximas, os animais predadores chegaram perto, e os coatis deram no pé. É, você que estava lá e lembra de tantos coatis, quando a onda chega, quando as onças chegam, os coatis saem. É, porque é claro, o predador natural dos coatis, a onça, então, cria todo aquele ambiente, realmente, de ausência do coati, a presença da onça. Vista, sim, no caminho, ao longo do dia, vista durante a noite, fotografada pelo pessoal do hotel, que estava por ali. Não colocando em risco a ninguém, não há nenhum registro de um acidente com um animal felino dessa natureza. Porque, é claro, ela só ataca quando o homem corre, ou ela vê ele como preso, o que realmente não acontece, que não há essa proximidade tanto. E o próprio ICMBio tem, como o próprio IBAMA, tem todo um controle das coleiras, onde eles acompanham para o satélite onde o animal está, e quando está muito perto, eles têm uma corneta, que realmente, com barulho, que a gente não ouve, mas espanta elas, então é muito tranquilo. Não há nenhum acidente, um risco nesse sentido, mas, é claro, não dá para sair assim, de qualquer forma, à noite, sozinho. Tivemos uma experiência à noite, porque, dentro do Parque Nacional, nós podemos ver o arco-íris lunar. E, como eu anunciei por muito tempo aqui na Mundial, é o arco-íris lunar. Arco-íris do Sol, nós conhecemos aquelas cores exuberantes, e o lunar. O arco-íris lunar é quando forma um ângulo da Lua cheia, num horário específico, onde uma névoa muito espessa, suspensa na atmosfera, como a névoa que sobe quando as cataratas caem aquele turbilhão de água na garganta do diabo, sobe aquela névoa, aquela neblina, a Lua cheia projetando, e naquela pontezinha, você já foi para as cataratas? Lembra-se daquela pontezinha que a gente vai até lá na frente, e vê aquelas quedas bem de perto? Então, imagina ali à noite, nove e meia, quinze para as dez, a gente caminhando, todos com lanterna, mas evitávamos de acender a lanterna, para não saturar o globo ocular e ter uma boa visão da Lua. Aí caminhamos até lá naquela escuridão, quando chega lá, o arco-íris se forma à nossa frente. Não tem tantas cores quanto o arco-íris do Sol, mas tem uma diferença, parece que a Lua está ali à nossa frente, e nós podemos internalizar essa força. Aí, as vivências que eu faço lá, que foi exatamente no dia do anjo da guarda, com o anjo da guarda de cada um, depois a vivência da Lua, que realmente traz uma força energética espiritual muito grande, de fé no espiritual, de transformar energia no energético, no emocional e mental, dessa questão de estabilidade emocional, e também de vida, porque é uma força da Mãe Lua, que nos protege de fundo, para que nós possamos seguir em frente, alcançar o nosso objetivo, sem o sofrimento, sem tantas dificuldades. Então, está aí realmente essa experiência com o arco-íris lunar. Agora, a fotografia não revela a beleza da Lua na nossa frente, refletida nas partículas, e aquele encantamento de quase trazê-la para dentro de nós. E você sabe que, quem já viajou com a gente, sabe, a gente sempre tem uma lembrança, a gente sempre tem um símbolo, que materializa a experiência que a gente vive. E, nesse sentido, materializamos a experiência de trazer a Lua para nós, através de um pingente, com as mãos pegando a pedra da Lua, e trazendo para dentro de nós, maravilhosamente. Onde a gente tem isso em nossos corações, de maneira figurativa, lembrando com certeza que a Mãe Lua é a nossa protetora, que os anjos de guarda nos acompanham sempre, e os nossos caminhos se abrem. Então, essa experiência a gente faz, essa vivência, esse workshop, ali à noite, naquela experiência maravilhosa. Então, é isso que quis compartilhar com você, mas vai na rede social, você vai ver muitas fotos, muitas coisas bonitas, e a própria cidade se abrindo, depois de sete meses, nossa, muito emocionante. Vindo do comércio da região de passeios, os depoimentos eram embebidos de lágrima das pessoas que nos recebiam, dizendo, depois de sete longos meses, vocês são os primeiros, o primeiro grupo, as primeiras pessoas que adentram o local. É emocionante ver um ônibus de turismo parar na frente da nossa casa, da nossa loja, e realmente movimentar a nossa empresa, movimentar o nosso local de passeio, isso no Parque das Aves, isso na Mesquita, em locais onde a gente teve, realmente, esse acolhimento muito agradável. Nos restaurantes, realmente foram depoimentos, muito emocionante, de estar vendo o turismo retomando, o primeiro grupo chegando, como um presságio de que tudo volta de uma maneira superada, de uma maneira diferenciada. Agora, isso tudo, gente, com o distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel, todo o protocolo seguido, e a gente até, lá, em meio a isso tudo, a gente falava, aqui no cotidiano onde estamos agora, temos mais risco de contágio do que tínhamos lá, porque quando estávamos lá, nós tínhamos todo um cuidado do hotel, todo um cuidado dos restaurantes, todo o protocolo sendo seguido, em todos os lugares, ao adentrar, eles atentam, que fosse seguido o protocolo, para realmente moralizar o retorno, não de maneira irresponsável, mas de maneira bem preservada. Então, vivemos essa experiência, quis compartilhar com você, nesse início do nosso programa, onde aqui, ao vivo, pela Vibe Mundial, todas as quintas-feiras, às 18h30, eu transmito para você, esse conteúdo de metafísica e cromoterapia. E o interessante da metafísica, é a leitura metafísica de tudo o que acontece, de tudo o que se passa na nossa experiência. Nós compreendemos a transformação das águas, mudando, por exemplo, o cenário, onde, quando nós temos as quedas da água, ela se transforma. Então, quantos aprendizados para trazer no cotidiano e empregar na nossa realidade? É muito aprendizado, realmente fascinante, vale muito a pena. Então, tivemos essa experiência, trazendo para o nosso cotidiano, conteúdos muito positivos, que se integra à nossa realidade prática. Estou com você agora, aqui no 3171-0221, e no 3262-4490, falamos ao vivo, aqui dos estúdios, da Vibe Mundial, na Avenida Paulista, na técnica, meu querido Tomás, que me ajuda a transmitir, no Instagram, no Facebook, e também para o canal do YouTube, Val Capelli Metafísico. Você acompanha nossas redes sociais? Acompanhe! Val Capelli Metafísico, nós temos Insta, o Face, o Face Val Capelli Oficial, para que realmente você compreenda toda essa nossa mensagem. Uma mensagem diária, uma frase de otimismo, conteúdos, conhecimentos, e vídeos, gente, sempre um vídeo, dando a você uma leitura metafísica, para ajudar você no bem viver. E aqui, pela Vibe Mundial, às quintas-feiras, agora com você, 31710221, 3262-4490. Enquanto você liga para nós, eu quero convidar você, para conhecer os nossos cursos, os nossos, o espaço de atendimento, que a gente tem, nesse ambiente virtual, fazemos cursos de cromoterapia, e metafísica. E também, como psicólogo, atendo a distância, por câmera, hoje é um atendimento, que realmente dinamiza muito, o contato, e permite um trabalho, com as suas emoções, levantar a sua queixa, verificar as causas metafísicas, e como fazer para alterar isso, seja como psicólogo, como conselheiro metafísico, você tem esse canal de atendimento. Nosso site, valcapele.com. Agora comecei a falar, da criatividade feminina, no ovário, olha que delícia, que maravilha, que o potencial criativo, já sei, por onde é, o que vou fazer, tive uma ideia, teu ovário até fibrila, assim, ele sentila, uma luminosidade, ideia nova, ideia nova, eu vou, vou, vou falar, é uma maneira criativa, de acender o seu ovário, potencial metafísico, do, da estrutura ovariana, com todo o processo de ovulação, produção de hormônios, é uma ideia criativa, para acordar essa, essa chama do seu ser, despertar essa luz, da vivacidade criativa, valcapele, como eu me torno, uma pessoa criativa, muito fácil, se situa agora, é, da conta do recado, olha, estou aqui no estúdio, de repente, fiz todo o preâmbulo, do programa, apresentação, você está na linha, não, então, testículo ativado, eu vou criar, eu vou criar, criei uma música, melhor não cantar, gente, estou na vibe mundial FM, mas não para cantar, e sim para, é, conscientizar você, do potencial criativo do ser, no meu caso, homem, testículo, no seu caso, mulher, ovário, e o potencial criativo, como eu disse no início, como você, expressa isso, como você argumenta isso, é, por exemplo, a minha argumentação foi musical, de como expressar, explicar, o potencial criativo, de maneira musical, e, como, a criatividade, acende dentro de nós, em mim, em você, como, a gente, se situando na realidade, pé no chão, acorda para o agora, é importante, às vezes, a gente transcende tanto, sabe que nós tivemos, uma dinâmica, onde, demos um anjo de vidro, feito manualmente, no sul do país, um trabalho artesanal, peças exclusivas, de um anjo de vidro, para ser energizado, com as águas, das cataratas, e algumas pessoas, duas ou três, das 24, que esteve com a gente, o anjo, sou, quebrou a cabeça, quebrou, gente, é de vidro, é uma peça compacta, feito manualmente, com qualidade, consistência, claro, de vidro, mas bem robusta, porque ele é bem robusto, com uma cor por dentro, né, ele soltou a cabeça, de duas pessoas, que tinham dificuldade, de aterrissar no presente, de se situar, com o que se passa, com a tendência, exatamente, de ser muito angelical, transcendental, espiritual, e pouco, situado na realidade, então, veja, às vezes, nós precisamos mais, de garras fortes, do que de asas vigorosas, fazendo uma vivência, ali, nas cataratas, com todo o grupo, víamos um pássaro, parecido com mandorinha marrom, que voa, naquela região, da queda d'água, e, atravessa a queda, e, pousa, ou, fica, pousado, naquelas rochas, como se fossem, com ventosas, mas, nem ventosas, seria necessário, porque, aquele limo, não permitiria, que se mantivesse, mas, ali, mostrava exatamente, a capacidade, que nós precisamos ter, tanto de asas fortes, para voar, criatividade, num sentido, mais de inspiração, buscar, de uma maneira filosófica, ou, no plano dos sonhos, sonhar, objetivar, traçar metas, ou mesmo, buscar inspiração, buscar, nesse lado transcendente, asas fortes, e robustas, para acreditar, no invisível, a nosso favor, isso são, equivale, mas, também, garras, firmes e determinadas, para sentar, com o pé no chão, então, não somente céu, tampouco, somente terra, se ficarmos, aterrissados, no presente, nos tornamos, materialistas, indiferentes, frios, se ficarmos, muito, né, flora, muito sonho, muito espiritualizado, desconectamos, com a nossa realidade, então, ter asas, vigorosas, para voar, e garras, firmes, para aterrissar, e fincar, o pé no chão, delícia, né, aprendizados, que a gente tem, das vivências, que a gente, faz, e depois, com analogia, ou, o significado, metafísico, olhar para um pássaro, que pousa, naqueles rochê, dos paredões de pedro, que significa, metafisicamente, ter asas, robustas, para voar, e garras, fortes, para pousar, e na vida, precisamos disso, então, as pessoas, voltam conscientes, e você, pode ficar também, da necessidade, de acreditar, de realmente sonhar, mas, sem perder a capacidade, de se situar na realidade, e fazer aquilo, que cabe a você, então, esse universo todo, do potencial do ser, com mais consciência, reflete saúde no corpo, está vendo? Mulher, como estão os seus ovários, sua criatividade, toda desperta, homens, a característica, testicular, fundamental, agora, com essa consciência, você pode perguntar, né, que conteúdos metafísicos, lembrando sempre, que a nossa garganta, é a força de expressão, e a nossa comunicação, leva aquilo, que o nosso ser, tem como potencial, então, você expressa, você põe para fora, aquilo que você tem dentro, e recebe de fora, o que você precisa, para o seu interior, 31710221, temos alguém na linha, boa noite, boa noite, eu falo com quem? Você fala com a Andrea, Andrea, você fala de onde, Andrea? Eu estou aqui, na Vila Bonilha, São Paulo, capital, maravilha, na nossa cidade, Vila Bonilha, pois não, Andrea? Primeiro, quero dizer, que eu sou muito sua fã, tive a oportunidade, de te ver pessoalmente, numa palestra, o ano passado, gostoso, muito bom, muito bom, e estou prestes, a comprar os seus volumes, né, dos 5 volumes, da metafísica da saúde, perfeito, temos 5 volumes, muito interessante, falando sobre, causas metafísicas, das doenças, que afetam o órgão, e a qualidade, relacionada àquele órgão, aproveita agora, e traga-me uma pergunta, e vamos entender, o que é metafisicamente, Andrea? Então, na verdade, eu estava aqui, ouvindo o seu programa, e eu não tenho, nenhum problema, para falar, de saúde, mas me surgiu uma dúvida, quando você começou, a falar do ovário, dessa energia criativa, da mulher, atualmente, eu estou com 45 anos, e eu tomo, um anticoncepcional, de uso contínuo, que foi, na verdade, em conjunto, com o meu médico, eu decidi, que eu não queria, mais menstruar, e aí, por isso, a decisão do uso contínuo, para que eu não, não tenha, esse período da menstruação, porque aquilo me incomodava muito, por conta de usar branco, no meu trabalho, e isso. E, além disso, as mulheres que têm TPM, foi por isso, que os anticoncepcionais, de uso contínuo, às vezes, a injeção, que suspende a menstruação, por seis meses, ou por um ano, entrou no mercado, por conta dessas questões, ou de sintomas, e também, tanto como um controle de natalidade, método contraceptivo, como também regulando uma série de fatores. André, eu tenho... Exatamente, você tocou no tema da TPM, a TPM era uma coisa que me incomodava também, eu procurava ficar saudável, para que a TPM não me atrapalhasse, mas com 45 anos, a TPM, ela é um pouco mais forte. É isso. Aí a minha pergunta seria isso, esse uso contínuo, isso altera, essa minha energia criativa, se isso altera alguma coisa? Eu respondo no ar, que esse é um tema bem bacana, eu falo no ar, para você e para quem também, o que significa metafisicamente, o uso de anticoncepcional, a pílula. Ah, legal, legal. Então, tá bom. Um abraço, então, André. Até mais. Olha só, o ovário metafisicamente, a criatividade, um supressor ovariano, ou seja, o método contraceptivo, a pílula anticoncepcional, o que ela faz? Ela reduz a produção de hormônio, ela evita, no caso, a ovulação. Então, metafisicamente, você reduz a capacidade criativa, você tem uma inibição do seu potencial criativo. Ok. E não menstrua. Menstruar metafisicamente é renovar, é inovar, começar do zero, se jogar para o novo. Quando você usa o método contraceptivo contínuo, que você suspende, existe uma sugestão no corpo, e também emocional, de diminuição do potencial criativo. Então, você que toma pílula anticoncepcional, criatividade é a flor da pele. Se joga nas coisas e vê como sair delas. Se vê na situação e vê como resolver. Precisamos buscar estímulos criativos para não deixar ser levado pelo inibidor físico e também emocional, energético, do potencial criativo. Então, o compromisso que eu tenho comigo é criar, bolar maneira e não estagnar. Porque a menstruação vai dar uma sugestão de mudança. Se eu suspendo a menstruação, a mulher suspende a menstruação, metafisicamente, ela precisa se dispor mais a promover as mudanças, a realizar novas mudanças. Então, está aí. Claro que a grande vantagem é você ter um controle de natalidade, mas a sugestão é de inibição desse potencial criativo. Nunca elimina, mas você pode ativar ele, precisa desse pique, se dispõe a mudar sempre que necessário, ser pontuais na mudança, pontualidade na mudança, junto com criatividade, a flor da pele. Fico por aqui, então, deixando um grande e carinhoso abraço a você e até o nosso próximo encontro. Até quinta. Até quinta.